Acorda Maria, acorda Acorda Maria, quem tem amores não dorme Senão de madrugadinha, senão de madrugadinha Essa paixão me consome Acorda Maria, acorda Quem tem amores não dorme Pela rua estou passando Não sei se me estás ouvindo É costume que eu não tenho Acordar quem está dormindo Acorda Maria, acorda Acorda Mariazinha Quem tem amores não dorme Se não de madrugadinha Se não de madrugadinha Essa paixão me consome Acorda Maria, acorda Quem tem amores não dorme Amores não dorme Amores não dorme O que é isso?